Jogar uma Copa do Mundo é fácil, difícil é dizer o sim. Amires que o diga, o meio campo do Chelsea e da seleção brasileira passou mal no meio do casamento. Amires que o diga, o meio campo do Chelsea e da seleção brasileira passou mal no meio do casamento. Mas depois de um intervalo rápido, ele voltou para o altar e aí foi só correr para o abraço. Uma semana depois de casado, o Amires contou o que aconteceu naquela hora. Vou afastar, vou afastar. Minha pressão acabou baixando ali, acho que devido ao nervosismo, que eu não falei no dia. Eu fiquei muito nervoso, fiquei tenso antes do casamento. Me alimentei, mas eu acho que não me alimentei conforme deveria. O jogador conheceu a esposa Islana em Joinville, local onde foi realizado o casamento e onde Ramires começou a carreira profissional. Ele chegou ao Joinville Esporte Clube em 2005, então com 17 anos. Pouco tempo depois já estava na equipe principal. Sempre que eu venho aqui na arena, já passa logo o filme de quando eu jogava aqui. Então eu fico muito feliz pela oportunidade de estar voltando aqui, de estar fazendo uma entrevista. E espero um dia voltar para encerrar minha carreira aqui no Joinville. Após passar pelo Jack, o jogador foi para o Cruzeiro, depois para o Benfica de Portugal e agora está no Chelsea da Inglaterra. Mas mesmo bem longe da arena, Ramires diz que não esquece dos companheiros do início da caminhada. Porque a gente aqui fez um grupo, além de um grupo forte, a gente criou uma amizade muito forte também aqui. Então até hoje a gente se fala, tem o Douglas também. E sem contar na comissão, que era o Ricardo, o Nardela. E eu fico feliz assim, porque hoje é uma amizade que a gente sabe que é verdadeira. E já que ele falou em Nardela, olha quem chegou para fazer uma surpresa. O Nardela é gente que vinha de longe assim de fora, o Nardela foi como um pai para a gente sim. Para quem não sabe, o Nardela é nada menos que o maior ídolo do Joinville, marcou 130 gols aqui. E o Nardela, na época que o Ramires jogava lá no Rio de Janeiro, na América, o Nardela era coordenador das categorias de base. E foi ele, um deles, foi um deles, que viu o talento do Ramires e disse, a gente precisa trazer o Ramires aqui para o Joinville. Não é isso, Nardela? Na época, também o Ricardo Montoro, que era o treinador dos juniores, ele também acompanhou a delegação até para observar alguns valores, alguns jogadores, alguns garotos que se destacassem. E realmente acabaram vendo lá o Ramires, a gente estava em dúvida de disputar essa Copa, mas fomos lá e acabamos descobrindo o Ramires. Então, acho que, creio que vejo um propósito de Deus na vida dele também, de nós termos ido para lá. O próximo compromisso do jogador é pela seleção brasileira. A Copa América, que vai ser realizada na Argentina, pode ser um passaporte para 2014. Mas ele diz que ainda tem muito tempo pela frente, até se garantir no grupo que vai à Copa do Mundo. É um grupo, dali o mano vai escolher 11 para iniciar o jogo, então acho que tem que encarar desse jeito, dessa forma que eu vou para a Copa América, acho que buscar trabalhar cada dia para estar entre os 11. E se nós vencermos na casa do maior rival do Brasil, acho que todos nós, jogadores, vamos entrar para a história, mas não só isso, vai dar um prestígio maior para todos os jogadores. Agora, Nardela, que bom que em campo ele não fica tão nervoso quanto na igreja. Pois é, mas é natural, eu também passei por isso e a gente fica nervoso mesmo. Mas pode ficar tranquilo, Ramires. Isso não mancha em nada a imagem que você deixou gravada nesse gramado. Tchau. 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 Tchau.